Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e a nossa aula de hoje é sobre ponto médio e mediatriz. Mas antes de começar, clique aqui embaixo no gostei e se inscreve no canal para ter acesso a muito mais vídeos como esse que vão te ajudar um montão. Agora então, vem comigo! Você lembra o que é um segmento de reta? É a parte da reta que possui um ponto de início e um ponto final, ou seja, é um pedacinho da reta. Como o segmento é definido por dois pontos, é possível determinar o seu ponto médio, que é o ponto que pertence ao segmento e está a uma mesma distância dos seus extremos. Eu vou te mostrar aqui no desenho. Se temos o segmento AB com 6 cm de comprimento, por exemplo, O seu ponto médio fica exatamente a 3 cm de distância de A e também a 3 cm de distância de B. O ponto médio é o ponto que fica exatamente no meio do segmento. Bem fácil, né? Antes de te mostrar o que é mediatriz, precisamos lembrar o que são retas perpendiculares, que são aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Desse jeito aqui, você já sabia disso? Então, a mediatriz é a reta que corta o segmento exatamente sobre o seu ponto médio, perpendicularmente a ele, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com este segmento, como eu estou te mostrando aqui no desenho. Ah, vale lembrar que todos os pontos da mediatriz de um segmento são equidistantes dos seus extremos. Mas, o que isso significa? Que além do ponto médio, todos os pontos sobre a mediatriz também estão a uma mesma distância dos pontos A e B, que são as extremidades do segmento. Em um próximo vídeo, a gente vai estudar o que é a mediana, que é um outro segmento que a gente pode encontrar nos triângulos. Então, é muito importante que vocês saibam a definição da mediatriz para não confundir ela com a mediana, ok? Bom, pessoas, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula! Tchau! Tchau!